Vem ver como é que é um processo de clareamento dental. Na primeira parte, a doutora Letícia fez uma avaliação e eu mostrei pra ela que tem um dente meu que é mais amarelo que os outros. Os bichinhos já estavam judiados, né, porque eu fumava, eu bebo muito café e ainda tinha esse bendito dente que é mais escuro. Então, depois da avaliação, a doutora Letícia fez uma limpeza nos meus dentes e começou o processo pra aplicar o clareador. Na primeira parte, ela clareou justamente esse dente que é mais escuro, que eu apelidei de milhinho. Depois, ela aplicou em todos os dentes pra poder igualar a coloração. Eu não senti nenhum tipo de sensibilidade, nem nada disso. Inclusive, eu super indico a doutora Letícia porque ela é bem cuidadosa. Eu sinceramente acho que cuidar do nosso sorriso é sempre um grande investimento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. E esse aqui é o resultado depois da primeira sessão. O que vocês acharam? Eu acho que já tá bem mais branquinho.